Tá na hora de comprar o carro? Olha só, Samuel Veículos, um verdadeiro showroom pra você. Vamos começar mostrando essa picape Strada 2015 1.4 Flex, com cabine dupla e olha, três portas pra você, pequena entrada e 48 parcelinhas de 8,69. Tem muito mais pra você, mostra aí, olha, Corolla 2013 2.0 XEI, automático, gente, sabe quanto? 54.900, barato pra você, um carrão, hein? Mostra também o Uno 2012 1.0 Flex, duas portas, pequena entrada e 48 parcelinhas de 5,89. Quer mais? Mostra aqui desse outro lado, Peugeot, 207 2012 1.4, um carro completasso pra você, pequena entrada e 48 parcelinhas de 5,99. Quero mais, quero mais! XSport 2012 1.6 Freestyle, pequena entrada e 48 parcelinhas de 6,99. E vamos fechar com chave de ouro? Mostra aqui esse carro, lindo, 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 é um Voyage 1.6 2015, é um carro completasso pra você, pequena entrada e 48 parcelinhas de 6,89. Tudo isso, Samuel Veículos, na Avenida Saudade, número 500, em Americana. Vem porque aqui sempre dá negócio!